Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Quem é inscrito novo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Júlia Cavalcanti e nesse canal eu falo um pouquinho da minha mudança, de um pouquinho não, eu falo de tudo pra vocês, da minha mudança do Brasil para os Estados Unidos. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a New York Film Academy. Que é a Academia de Filmes de Nova York, mais conhecida como Naifa para os íntimos. Bom, vou contar um pouquinho da minha experiência, de uma forma comparativa também, né, entre a Naifa e outros cursos que eu fiz aqui ou no Brasil e tal, o que eu achei da Naifa. Bom, pra vocês saberem um pouquinho da minha história, eu não sou atriz, né, Quando é aquele negócio de criança, eu me apaixonei por teatro, quando eu era novinha, eu devia ter uns 13, 14 anos. E eu entrei pra CAL, Casa de Artes de Laranjeiras, e é uma escola de teatro muito legal, que fica em Laranjeiras. Eu amei muito fazer a CAL, eu gostei muito quando eu era criança, era peça de teatro, no final tinha umas aulinhas ali que eram técnicas, e depois de um tempo você começava a ensaiar para peças de teatro. E aí eu fiz a peça de teatro, foi o Alto da Compadecida, uma peça muito engraçada, Eu amo esse filme, é um dos meus filmes preferidos no mundo. Só que aquilo aconteceu na época da gripe suína, né, logo que eu terminei, aconteceu a gripe suína. E aí eu passei um tempo sem aula, né, sem ninguém sair, teve aquele problema e tal da gripe suína. E aí, com a gripe suína, eu tive que interromper porque eu comecei a ter aula sábado. Como a gente ficou um período muito grande sem ter aula, eles compensaram tendo aula sábado, né, na escola que eu estudava. Então eu tive que sair porque era sábado de manhã lá em Laranjeiras. Passou-se um tempo, eu voltei para a CAL para fazer um curso pequeno, um workshop lá, um curso de televisão que eles tinham também. Com a mesma professora, muito legal e tal, e gostei bastante também. Depois da CAL, eu saí porque era muito longe de onde eu morava. E aí eu me desliguei dessa história de ser atriz, né, eu esqueci, deixei para lá, achei meio difícil. Passado um tempo, quem já viu o vídeo sobre a minha história aqui sabe que eu entrei para fazer direito, passei por várias faculdades, fiz aquele corre todo. E aí, no final, eu decidi estudar nos Estados Unidos. Uma das coisas que me veio à cabeça foi ser atriz, né. Eu gostava muito de filmes, eu via muitos filmes nessa época. E aí eu falei que, gente, eu acho que eu gosto demais de filme, eu acho que eu vou fazer cinema. E aí eu lembrei, né, do teatro, que eu gostava muito de fazer. Como eu fiquei muito na dúvida entre cinema e voltar a fazer teatro, eu decidi fazer um curso de televisão para ver o que eu ia achar, né, daquele mundo. E aí eu fui fazer um curso do Wolf Maier na Barra. Caso esteja interessada em fazer o Wolf Maier, eu aconselho muito, é muito legal. Mas não acho que porque é o Wolf Maier que eu trabalhava, né, você vai ter um passe ali, uma porta de entrada para a Globo. Não é muito bem assim, né, a festa lá que eles fazem no fim do semestre. Tem algumas pessoas que são conhecidas, sim, mas isso não vai te abrir a porta ali para entrar, não, tá? Calma. Mas é um curso muito legal, ele dá realmente a técnica de televisão, de gravar em televisão. E aí eu fiquei apaixonada por televisão. Eu gostei da câmera, do cenário, daquele mundo, sabe, da sala de controle onde a gente assistia as nossas filmagens e tal. Nossa, a gente se divertia muito, gente, era muito legal. A gente também virou um turmão, a gente vivia ali junto, saía juntos e tal. Depois de fazer o Wolf Maier, eu decidi, eu vou fazer televisão, cinema, alguma coisa nessa área. E comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar e eu pesquisei a New York Film Academy. E eu falei, nossa, esse lugar teve seu sonho. Eu tinha, assim, na minha cabeça, seria o curso do Wolf Maier, mas só que mais importante, porque ele seria maior e eu faria mais contatos e seria um lugar, assim, muito legal, sabe? E fui eu iludida. Bom, pesquisei, vi que os valores eram, assim, absurdamente altos. Quem sabe da minha história sabe que eu pesquisei muita naifa e aí eu vi que os valores eram absurdos, né, e que eu acabei indo para fazer um curso de inglês. Porque eu achei que quando eu chegasse lá, eu poderia transferir no final da faculdade, né, eu achei que eu fosse ficar um tempo lá suficiente pra eu conseguir trabalhar, juntar um dinheirinho e conseguir transferir pra um curso de cinema, de atuação, eu não sabia. Quando eu cheguei lá, eu tive um problema, que eu já relatei pra vocês, né, de não conseguir ficar no curso de inglês, porque não tinha turma pra mim. E aí eu tive que acabar tomando a decisão de trocar pra um curso de acting for film ou de cinema, né, do Portal das Câmeras ali, de filmmaking, tinha vários outros cursos. Eu escolhi o curso de acting for film, eu tava na dúvida ali entre atuação e cinema e o legal do curso de atuação, né, na minha cabeça, é que também tinha algumas aulas lá que você aprendia a filmar, a fazer cenário, também tinha essa outra parte, né, do Portal das Câmeras. E aí eu fui lá, muito feliz e empolgada e cheguei lá e já tive aquele problema do inglês e aí, gente, o meu problema começou aí. Eu já comecei a sentir que eu não fui muito bem tratada, mas não que, ai meu Deus, sofreu preconceito, não, zero. É porque eu cheguei lá e aí não tinha o meu curso e aí eu pedi pra transferir, né, fui lá nessa linha lá com a moça, eu pedi pra transferir e eu senti que eles não deram muita atenção pro meu problema. Primeiro que eu chegar lá e não ter uma turma pra mim, né, eu saí do Brasil, cheguei lá, fiz uma prova e eles me falaram, simplesmente, não tem turma pra você, você, vamos te colocar numa turma muito inferior ao seu nível. Já começou aí o problema pra mim, eles não me ofereceram uma alternativa, eu que tive que correr atrás. E eu falei, poxa, mas eu cheguei aqui, vocês me prometem um curso de inglês, cheguei aqui, não tinha turma pra mim e eu que tinha que ir lá atrás, eu tinha que ficar pedindo pra falar com a diretora, aí eu fui falar com a diretora e ela falou, ah, você tem como transferir. Aí eu tentei negociar um desconto, falei, olha, eu vim pra fazer o curso de inglês, vocês não tem curso de inglês, tem como fazer um desconto pra outra turma? Ela falou que não. E aí eu, meio assim, não amando muito, fui lá e paguei a diferença e entrei na turma. Alguém me levou até a turma, tipo, na Naife faz coisas que são um pouquinho sérias, então você não pode chegar lá atrasado, né, eu cheguei e já tava todo mundo lá. Eles deram um kit com um casaco, eu acho, um moletom, né, e uma camisa da Naife, tipo, um kit pra todo mundo. Eu perdia essa entrada, nem sei se teve um workshop explicando, nem nada. Eu entrei lá, alguém simplesmente bateu na porta, tinham cinco alunos, e aí falaram, oi, essa aluna é nova e tal, eu entrei na sala e fiquei meio, tipo, tudo bem. Tinha apenas cinco alunos, também foi uma coisa que eu fiquei meio, tipo, tá, só tinha cinco alunos, eu acho que era cinco ou seis alunos, alguma coisa assim. E eu não me adaptei muito à Naife, gente, assim, é... Bom, deixa eu explicar direito pra vocês. Cheguei lá, todo mundo da minha turma eram pessoas que estavam lá para fazer o Acting for Film, já tinham se preparado financeiramente também, estavam ali temporariamente, vieram com grana, planejaram financeiramente pra vir com grana. Eu não, eu estava lá achando que eu ia pagar um valor no curso de inglês, pagando muito mais caro pra mim na época, era, assim, uma diferença grande, e sem grana nenhuma, tendo que pensar como é que eu ia fazer pra trabalhar a semana seguinte, como é que eu ia fazer pra transferir, indo nas faculdades, perguntando. Então eu estava numa vibe completamente diferente, e eu não me adaptei muito bem, eu não amei, assim, achei que eu fosse fazer amizades, eu acho que sim, uma galera fez com uma galera fora da turma, né, mas ali dentro da turma não achei que a galera ficou muito unida, a forma como alguns professores tratavam a gente não foi muito legal, a gente levou alguns esporros, sim, e eu acho que eu levei mais porro do que todo mundo, como é que o curso funciona? Eles oferecem vários cursos, gente, Acting for Film, Filmmaking, Documentary, Film Writing, Cinematography, Producing, Game Design, Virtual Reality. Você chega lá e você vai pra sua turma, né, é um lugar bem bonito, vou procurar fotos pra botar pra vocês aqui, e você vai pra sua turma, você tem um schedule, como eu falei antes, né, eu não estava preparada pra fazer um curso integral, eu estava preparada pra trabalhar part-time, né, eu estava preparada pra fazer a minha vida nos Estados Unidos, e eu tive que fazer esse curso, que era super integral, se eu não me engano, começava às 7 horas da manhã, eu acho que ia, tipo, até... Gente, eu não lembro, mas eu lembro que era o dia inteiro, então, pra mim, foi muito mais corrido, tinha coisas que eu estava me preparando pra fazer, pra transferir pra universidade, eu estava vendo documentação ainda, várias coisas, como abrir conta nos Estados Unidos, que eu não tinha, eu não tinha nada, então eu vim muito sem preparo, e era um schedule tipo uma faculdade, né, você tinha as matérias ali, e no final você ganhava a sua nota nas coisas, e a gente também tinha, pra quem fez Acting for Film, você tem um dia que você tem uma audition, você lê um texto, você decora aquele texto, você vai na frente de todo mundo, dos alunos da aula de direção, dos alunos da aula de filmmaking, eles juntam numa saulinha de audition, e você vai lá e você fala o seu texto na frente de todo mundo, e depois os alunos começam a te chamar pra fazer os trabalhinhos deles, então eles chegam e falam, eu gostei disso que você fez, mas por que você mexeu no cabelo nessa hora? Então eles fazem outros testes com vocês e te chamam, se eles gostarem, né, do seu trabalho, eles te chamam pros trabalhinhos deles, se isso é legal, não sei, o que que eu senti, gente? Os pontos positivos, gente, você chega lá, é super organizado, as aulas são muito legais, as comércio são profissionais, você chega a conhecer, aí você monta o seu próprio cenário, então todo mundo tá lá ajudando ao mesmo tempo, você entende como é a montação de um cenário, você, o professor, teve um professor muito legal que deixou eu filmar um pouquinho os outros, então foi legal nessa hora também, eles te dão um feedback do seu trabalho, não muito sincero, às vezes não muito sincero, também é uma coisa que eu já me queixei aqui várias vezes nos vídeos, então eu vou passar essa parte, mas eu não senti o feedback muito sincero, sabe, acho que eles queriam meio que, tá, tá, você tá pagando, então vai, e às vezes grosseria, por nenhuma razão, teve um dia que eu perdi meu celular, eu cheguei lá na sala, e eu comecei a procurar meu celular na bolsa, e eu tava muito desesperada, porque eu não tinha dinheiro pra comprar outro celular, e eu comecei a mexer muito na minha bolsa, eu percebi que eu tava fazendo um barulho chato, só que, gente, sim, a ponto de eu falar, eu vou embora e vou procurar meu celular, porque eu não poderia ter, sei lá, esquecido no carro, esquecido no ônibus, esquecido no metrô, e eu não poderia de jeito nenhum perder meu celular naquela época, eu não tinha dinheiro pra comprar, então eu fiquei mexendo na bolsa, e o professor, meu, passe, pode, por favor, parar de mexer no seu celular, e coisinhas assim, gente, teve alguns momentos que eu não amei tanto estar lá, mas os pontos positivos são organização, chega a conhecer um pouquinho, sentir aquele gostinho de produção internacional, né, produção parecida com a produção de Hollywood, né, filmar com uma câmera só, como é que funciona no filme, eu tinha aula de improviso, eu tinha aula de atuação, tinha aula de cinematography, tinha aula de muitas coisas, foi ter uma experiência internacional de como funciona o mercado internacional de filmmaking e de atuação, né, como é uma verdadeira audition, quando você tá lá, o que você faz, como que você vai numa audition, onde comprar livros, ensinaram pra gente como estudar um pouquinho, né, eles mencionam alguns atores, já faz um tempinho, então eu não me lembro muito, muito bem exatamente o que a gente aprendeu nas aulas, mas eu achei as aulas legais. O ponto negativo pra mim, o que que eu achei? Não tem retorno no sentido de você ir lá e achar que eles vão abrir qualquer tipo de porta pra você fazer uma audition, pra você realmente trabalhar nos Estados Unidos. Então, não tinha nenhuma, por exemplo, uma audition com pessoas de fora que vinham te olhar ali e você ter a oportunidade de impressionar alguém que talvez fosse te chamar pra trabalhar. Não tinha. Tinha ali aquela audition que é pros alunos internos e tal. Gente, entendo, eu tô falando de um curso de 4 mil dólares, não era um curso baratinho. Quatro semanas integrais custavam 4 mil dólares, hoje em dia custa 4 mil e 200 dólares. Então, eu achei que eles fossem ter uma festa no final, em que fosse trazer pessoas, né? Talvez uma atriz, talvez uma palestra com um ator muito famoso, alguma coisa nesse sentido. De novo, é um curso que eu gostei de fazer, é legal, conheci pessoas ali dentro, foi legal, foi bacana, mas se você tá indo pra Nair achando que eles vão te dar oportunidade de trabalho, você tá indo com a intenção errada. Se você tá indo pra lá pra se aperfeiçoar na sua performance como ator, bom, legal, mas será que pra se aperfeiçoar você precisa pagar tanto? Tem tantos outros cursos, e eu aconselho que você venha com visto de turista, porque pra ficar um mês aqui você não precisa de visto de estudante, tá? Pode vir com visto de turista e fazer Estela Adler, fazer outros cursos que são muito mais em conta. Então, eu tô fazendo uma comparação com outros cursos, então, eu acho que o meu erro foi ter vindo pra cá, achando que eu ia pra Nair, foi que lá eu ia pra trombar em gente famosa, em gente que fosse, sei lá, fazer uma palestra no final do curso, e eu achei que fosse ter essa, né, um contato maior com pessoas que estão no mercado há um tempo, né, não precisa ser uma pessoa super famosa, sabe, Brad Pitt, mas podia ser alguém que tá no mercado há um tempo e fez algum filme internacional, e que foi lá e fez uma palestra legal, e faltou isso pra mim, tá bom? Faltou essa abertura pro mercado. Teve muita gente da área dos gamings e de animação que gostaram muito do curso, e eu acredito que o meu maior erro foi não ter ido para um curso de filmmaking, eu acho que eu teria aproveitado muito mais, por mais que, assim, também não sei se valeria tanta grana comparado a outros cursos, né, até dentro do Brasil, eu não senti a diferença tão exorbitante entre o Wolf Maia e a Naifa, pra ser muito sincero. Então, eu fiquei pensando, caramba, mas a Naifa é cinco vezes mais caro, é um curso que você tem que investir em sair do país, é claro que você tem toda a experiência de morar em Nova York ou em LA, né, em algum dos cursos da Naifa, só que eu não senti a diferença em relação aos outros aspectos. Tipo, como que... Até o Wolf Maia teve uma festa no final do período que a gente foi convidado, e a gente foi lá, e tinha lá o Sérgio Malandro, tinha algumas pessoas da área, sabe, foi legal ter esse contato, até porque você podia chegar lá e conversar com ele, poxa, Sérgio, que legal, o que que te fez? Tem um contato, tem um contato. Não teve, não teve esse contato. Com certeza vai ter gente que foi pra Naifa e amou, e teve a experiência melhor do mundo. É claro que, né, a vibe que eu tava não era uma vibe que contribuía muito, eu tava muito preocupada, eu tinha acabado de sair do Brasil, então, eu tava ali sozinha, achando que eu ia ficar por um tempo, eu não sabia muito bem como ia ser meu futuro, mas a verdade é que eu senti falta de algumas coisas, né, eu achei que fosse ter uma diferença muito grande entre o curso do Wolf Maia e o curso da Naifa, e não teve. Aliás, é claro que é uma coisa totalmente diferente da outra, né, até porque o Wolf Maia era voltado pra televisão, né, pra novelas, e a Naifa era acting for film, então era para filmes, inclusive eles filmavam com uma câmera só, né, então você tinha que repetir o projeto, muito legal de saber como funciona num filme americano, mas... mas... E foi isso, meus amores, eu fiz uma avaliação bem sincerona com vocês, é como eu falei antes, gente, vai ter gente que vai ter amado ir pra Naifa, e se você gostou, deixa aqui nos comentários a sua experiência, e não deixa de curtir, e de assinar o sininho da notificação, tá bom? Se você não é inscrito ainda, não deixe de se inscrever também, gente, porque ajuda muito, e eu acho que pode te ajudar também, se você estiver pensando em vir morar nos Estados Unidos, tá bom? Um beijo, um queijo, e fica com Deus!